Depois de uma tragédia, o sofrimento de uma família e agora a justiça. Em Patos de Minas, o réu condenado a quase 40 anos de prisão, Ronan Custódio Miranda foi sentenciado à prisão pelo feminicídio de Keila Cristina, a ex-mulher dele. No fórum de Patos de Minas, salão do júri lotado. Depois de longos dois anos, o sentimento de justiça. Ronan Custódio Miranda foi condenado a 38 anos de prisão, primeiramente em regime fechado. Todas as acusações feitas pelo Ministério Público foram acatadas pela mesa de jurados. Diante da ocorrência do concurso material, somo as penas aplicadas nos termos do artigo 69 do Código Penal e torno a pena definitiva em 38 anos e um mês de reclusão e 20 dias multa. Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena. Não há de se falar em substituição da pena de privativa de liberdade ou suspensão condicional da pena. deixe de fixar valor mínimo. Também, considerando que permanecem inalteradas as condições que justificaram a custódia do acusado durante a instrução do feito, notadamente para a garantia da ordem pública, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Recomendo a prisão em que se encontra nos termos do artigo 4920 do Código de Processo Penal. Ao final, após o trânsito em julgado, anotações de praxe. Então é isso, senhores. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhores jurados. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, muito obrigado. O crime foi em 2022. Keila Cristina, de 38 anos, foi morta a tiros pelo ex-marido, Ronan Custódio Miranda, com quem foi casada por duas décadas. O homem não aceitava o fim do relacionamento. No dia 29 de abril, Ronan foi até a loja de Keila, em Patos de Minas. Invadiu o local e assassinou a mulher na frente de uma amiga, que era sócia da loja. Durante o julgamento, a sócia de Keila disse que Ronan também tentou matá-la. Porém, ela se escondeu em um banheiro da loja. Eu avisei que eu ia te matar. E ele apontou, foi muito rápido que ele apontou. E nessa hora, ela pediu assim, ela ia cair assim, fazendo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E ele atirou. Eu assisti todos os tiros, porque eu fiquei em estado de choque. Eu não conseguia fazer nada, porque eu estava aqui. Eu estava aqui, banheira daqui. Era só eu entrar, não tinha visto nada. Só que eu fiquei em estado de choque, olhando assim, até que ela caiu. Quando ela caiu, eu estava do lado, assim, eu ficava com os bambiquins. Eu acho que a minha ficha caiu. O que estava acontecendo? E eu atinei de sair. E ele virou para mim. E falou assim, agora eu não sei. Na hora que ele apontou água para mim, ele tropeçou. Então, que ele desistirou, eu entrei para ele. Durante os depoimentos, muito choro da família e dos amigos que acompanhavam o júri popular. As testemunhas disseram que Keila vivia em um relacionamento extremamente abusivo. Dois irmãos contam que a mulher já chegou a ser amarrada e ter o cabelo cortado por Ronan após uma briga. Ela não transparecia o que ela passava dentro de casa. Ela sempre foi uma pessoa muito tranquila. Você nunca via ela chorando, principalmente para nós. Ela sempre passava tranquilidade, mas dentro de casa ela vivia com um monstro dentro de casa. Vivia no que eu te ver, né? Vivia fechado, passava dentro de casa, ficava fechado. Ele fazendo covardia com ela. Até caso de estropo, teve com ela. Coisa que é muito triste essa cena que a gente está vivendo hoje, esse filme. E acho que nunca vai acabar, né? Só quem passa por essa dor aqui, vê o que é um sofrimento. Ela tinha muito medo. Medo pela vida dela, mas também pela vida dos meninos. Porque ela é ameaçada, né? Se ela contasse, ele ia ameaçar, tanto ela quanto as crianças. Um dos filhos lembra que a mãe já sentia que algo ruim ia acontecer. Ele descreve a despedida que teve com Keila, um dia antes dela ser morta. Fui lá e falei, mãe, quero que você arrumasse a mochila para mim, porque eu estou indo para viajar. Eu estou passando a Catarina, só sabe o que é meu sonho de criança e caminho arrumado e o que é que tem. Ela vai, meu filho. Eu falei, irmã, mas eu quero que você arruma as minhas roupas. Ela pegou e arrumou minha roupa. Eu peguei a mochila e ela pegou e falou assim, vai com Deus e cuida dos meninos. Eu fiquei perguntando aquilo se está acontecendo alguma coisa. O réu ficou quase o tempo todo de cabeça baixa e chorava muito. O homem confessou o crime, porém negou o estupro, o furto e a tentativa contra a sócia de Keila. Sobre o homicídio da Keila, então, você entrou na loja e disparou contra ela. Isso aí o senhor confessa, o senhor assenta. Confesso. Entrou lá, o senhor deu cinco disparos como consta lá mesmo? Não, senhor, não lembro, não. Não lembra quantos disparos você deu ou não? Não. Aí o senhor começou a falar sobre o estupro. Tem as acusações de que o senhor teria estuprado ela, teria forçado ela, ter relações com o senhor. Uns dias antes, alguma coisa assim. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Isso aconteceu ou não? Não, senhor, porque eu sou broxa. Depois de tanto esperar, finalmente a família pode seguir em frente, sabendo que a violência foi punida. Tinha medo dele ficar, né, solto, né, porque a gente não sabe o que podia ser, mas graças a Deus, estou muito feliz pela resposta que Deus deu primeiramente e o amo aqui na terra, né? Tinha o feminicídio, homicídio tentado, estupro, ameaça e furto. Os jurados acolheram toda a acusação integralmente. E ao final resultou essa pena aí de 38 anos, sendo um recado da sociedade de Patos de Minas, demonstrando que aqui o feminicídio não é tolerado e o assassino recebe o tratamento legal devido, ou seja, uma pena elevada. Feliz nós não estamos, mas a sorte desse criminoso é que no nosso ordenamento jurídico o cálculo tem que ser baseado dessa forma. Nosso desejo era que um cidadão desse permanecesse de uma forma perpétua dentro de uma cadeia, que é o lugar que ele tem que ficar, mas infelizmente o nosso ordenamento não abrange a esse ponto. Então, uma pena de 38 anos, eu gostaria que tivesse sido mais, mas também nós não vamos reclamar, entendemos, foi justo e agora ele vai ter um bom período para pensar em tudo aquilo que ele cometeu, as atitudes que ele fez com aquele e com toda a família dela. Vocês vão me desculpar, mas eu concordo totalmente com o que o assistente da acusação acabou de dizer. Quem dera, se houvesse no nosso país, prisão perpétua para assassino de mulheres. O programa de hoje deixou muito claro isso, né? Como tem ficado cada vez mais comum. Matam mulheres, ficam à solta ou são julgados a 38 anos de prisão, sentenciados, como foi o caso do Ronan, e aí logo depois são colocados em liberdade. Para quê? Para viver. Felizes novamente. Ai, errei, me desculpa. Nessas três crianças aí, três filhos ficaram sem mãe, né? E uma família chora todos os dias. Olha lá, isso aí é um choro de revolta, um choro de desespero. E aí E aí